Boa noite a todos. Peço que possam deixar os celulares em modo silencioso. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 14 de agosto de 2023. Declaro abertos os trabalhos da 22ª Reunião Ordinária do Exercício de 2023 da 34ª Legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em posição de respeito cantemos o hino nacional brasileiro. Ouvindo em pirancas marges plácidas, um povo heróico, um prato returbante, e o sol da liberdade e raios fúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu senho, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, cana, pra salve e sol. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, reisonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pábio e do colosso. E o teu futuro espera essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil. Patria amada, Brasil. Talvez da própria amada. Eternamente imerso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida, teus sonhos lindos, campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda a terra, salve o sol Brasil, que amor eterno seja símbolo, o lábaro que os tentas estrelado Vem de comer de louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado Mas, servis da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte E terra adorada, entre outras mil, é pro Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sonho, é as mães gentil, pátria amada, Brasil Colocamos em discussão a ata da reunião anterior Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada Solicito ao senhor Adrio para que apanhe as assinaturas Solicito ao vereador André para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia Boa noite a todos Para repetir Estabeleceu a paz em tuas fronteiras E tu nutre com a flor do trigo Ele envia a sua palavra sobre a terra E aí ela corre velozmente Salmos, capítulo 147, versículos 3 e 4 Ofícios do Executivo Ofício 781 de 2023 Encaminha projeto de lei ordinária de número 30 de 2023 para apreciação do plenário Ofício de número 793 de 2023 Encaminha projeto de lei ordinária de número 31 de 2023 para apreciação do plenário Matéria do Executivo Projeto de lei ordinária de número 30 de 2023 E dispõe sobre crédito suplementar proveniente de excesso de arrecadação na respectiva ponte 000 livres Projeto de lei ordinária de número 31 de 2023 E dispõe sobre crédito adicional suplementar proveniente de superávit financeiro nas respectivas fontes de recursos Matéria do Legislativo Indicações Número 129 de 2023 Do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso Ao Poder Executivo Municipal Por meio da Secretaria Competente Possam realizar um estudo Afim de aumentar a velocidade máxima da Avenida Marechal Deodoro Situada no bairro Rocio em União da Vitória Justificativa A Avenida Marechal Deodoro desempenha um papel crucial No fluxo viário da nossa comunidade No entanto, percebo que a velocidade máxima atualmente permitida pode não estar condizente com as necessidades e características atuais do local Apresento a seguir algumas razões pelas quais um estudo para aumentar a velocidade máxima seria benefício 1. Fluxo de tráfego A via é frequentemente utilizada por motoristas que necessitam se deslocar entre diferentes partes da cidade Um aumento de velocidade máxima Um aumento de velocidade máxima poderia agilizar esses deslocamentos, melhorando a mobilidade urbana 2. Segurança A infraestrutura da Avenida Marechal Deodoro pode acomodar com segurança uma velocidade ligeiramente maior Com faixas largas e boas condições de pavimentação Um estudo técnico pode confirmar essa possibilidade 3. Economia de tempo O aumento da velocidade máxima permitida poderia resultar em economia de tempo Para os motoristas que utilizam essa rota diariamente Contribuindo assim para a eficiência dos deslocamentos 4. Atualização normativa Uma análise atualizada das normas e diretrizes de trânsito Pode indicar que a velocidade máxima permitida na vida de Marechal Deodoro Está defasada em relação às recomendações mais recentes Espero que essa solicitação seja analisada com a devida atenção Considerando o impacto positivo que essa medida poderá ter sobre a vida dos cidadãos Que utilizam essa importante via Fico à disposição para colaborar ou fornecer informações adicionais caso necessário Número 131 de 2023 Vereador Alex Danastasio Ao Poder Executivo Municipal Por meio da Secretaria Competente Possam realizar a colocação de placas indicativas Para o prédio do Instituto Federal do Paraná Justificativa O IFPR desempenha um papel crucial na formação de indivíduos E contribui significativamente para o desenvolvimento acadêmico e cultural da nossa região No entanto, temos notado uma lacuna na infraestrutura de sinalização Que afeta tanto os nossos alunos quanto os visitantes Dificultando a localização do campus e prejudicando a experiência de todos A ausência de placas indicativas adequadas pode resultar em confusão Para aqueles que estão visitando o campus pela primeira vez Bem como para os motoristas de trânsito Isso não apenas impacta negativamente a imagem da Universidade Mas também pode gerar inconvenientes desnecessários Para os estudantes, professores e funcionários Número 132 de 2023 Da vereadora Thaís Biberba Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e a secretaria competente Solicito melhorias na instalação da mini arena localizada no conjunto Bento Minhoz Justificativa Trata-se de um espaço amplamente frequentado por nossa comunidade Atualmente constata-se uma carência na disponibilidade de lixeiras Além da ausência de um bebedouro adequado O que impacta negativamente a qualidade e funcionalidade dessas áreas Tão importantes para o lazer e bem-estar dos moradores locais Em especial as crianças A situação atual demonstra que apenas uma lixeira encontra-se disponível Nesse ponto de grande fluxo de pessoas Tal cenário, por sua vez, resulta em um estado precário para o parquinho e a quadra Além de contribuir para a inadequada disposição de resíduos A instalação de um número suficiente de lixeiras Propicia um ambiente mais limpo e agradável para todos os usuários Além disso, é crucial ressaltar que a inexistência de um bebedouro nas proximidades Obriga as crianças a atravessarem as movimentadas ruas Abilon de Sousa Naves E Avenida Paula Freitas Para obter, junto aos comerciantes Essa situação, além de ser proficialmente perigosa Torna-se inconveniente para os frequentadores Principalmente em períodos de calor Ou durante práticas de atividades físicas Número 133 de 2023 Da vereadora Thais Miberbá Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal E digníssima secretaria competente Solicita a substituição da ponte aparecida Por uma ponte elevada na comunidade Colônia Rio Vermelho Justificativa Ressalto a essencialidade desse pedido Baseado nas situações adversas enfrentadas pela nossa comunidade Especialmente durante os períodos de chuvas intensas Nesses momentos, o rio frequentemente transborda Resultando no isolamento de uma parcela significativa de nossa população Que depende da rota que conecta através do município de Paula Frontin Essa demanda não é nova E a urgência para sua realização é evidente A situação atual tem um impacto substancial sobre a vida diária de nossos residentes Bem como no acesso a serviços essenciais Incluindo saúde e educação A construção de uma ponte elevada Ofereceria uma solução duradoura para o problema de isolamento sazonal Proporcionando uma conexão segura e acessível em todas as condições climáticas Acredito firmemente que essa medida não apenas garantirá a segurança e o bem-estar dos cidadãos da colônia Rio Vermelho Mas também refletirá o comprometimento da administração municipal Em resolver problemas que afetam diretamente a qualidade de vida dessa comunidade Número 134 de 2023 Do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso Ao poder executivo municipal Por meio da secretaria competente Possam realizar algumas melhorias junto ao prédio do SEMEI Sagrada Família No bairro Sagrada Família, no distrito de São Cristóvão Justificativa O referido SEMEI é extremamente importante para o nosso município E atende inúmeras crianças Contudo, para continuar esse excelente trabalho Se faz necessário algumas melhorias Como colocação de calhas aos fundos do prédio Alguns reparos no telhado Afim de sanar goteiras nas salas de aula O nivelamento do terreno em frente A brinquedoteca Além de colocação de pedra brita nesse local E finalizando, da pavimentação asfáltica Pois um pequeno pedaço ainda encontra-se sem essa pavimentação Na rua do SEMEI Número 135 de 2023 Do vereador José Ajusto Lenkzuk Ao senhor prefeito municipal Estudar com as secretarias competentes A possibilidade da construção de um banheiro público Com acessibilidade na Praça Coronel Amazonas Área central da cidade de União da Vitória Justificativa A Praça Coronel Amazonas, localizada na área central É frequentada por um grande número de pessoas Ela é utilizada por crianças Como lazer e brincadeira Por jovens e adultos que utilizam para passeio E tem um grande fluxo de usuários do transporte público Que tem como destino todos os bairros da cidade Sendo esta uma prioridade e uma necessidade da comunidade Solicito que a referida indicação seja recebida e atendida Pois a dignidade de cada pessoa deve ser reconhecida Fim do expediente, senhor presidente Os projetos serão encaminhados às devidas comissões E as indicações serão remetidas aos órgãos competentes Solicito ao vereador André Para que informe se há alguém inscrito para a tribuna popular Ou algum 12 dias inscrito para o uso da palavra no horário do expediente Encontra-se inscrito o senhor Douglas Possebon e Freitas Para falar sobre a violência contra a mulher Em virtude do mês Agosto Lilás Encontra-se Concedo a tribuna ao senhor Douglas Possebon e Freitas Para falar sobre a violência contra a mulher Em virtude do mês de Agosto Lilás Obrigado, presidente e vereador Rático Cumprimento todos os vereadores Nós estamos no Agosto Lilás, que é o mês de combate à violência contra a mulher Precisa-se dessa impulsão, dessa criação, desse emblemático Agosto Que a mulher realmente é vítima há séculos, eu digo, de violência Em 2006 nós tivemos a Lei Maria da Penha Então já são lá 16, 17 anos E a criação da Delegacia da Mulher aqui em União da Vitória em 2016 Vocês vejam que o Paraná possui 399 municípios e 21 Delegacias da Mulher A União da Vitória é a 19ª Foi criada em 2016, então de 16 a 23, mais duas Delegacias da Mulher Então realmente nós fomos agraciados Agraciados como movimento popular, camélias Movimento político e o movimento técnico para a criação da lei Da criação da lei que criou a Delegacia da Mulher de União da Vitória Então nós temos que realmente dar ênfase a essa situação Porque aqui efetivamente o combate à violência da mulher Ele é dedicado, dedicado por essa estrutura específica Atendimento de mulheres por mulheres Apesar de eu ter sido delegado da mulher Aprendendo a me preocupar com a mulher vítima de violência A dedicação realmente é integral Vocês também devem ter conhecimento de que A única defensoria pública que foi criada há uns 30 dias A única defensoria pública do interior exclusivo O atendimento à mulher vítima está aqui em União da Vitória É a única do interior Então vocês vejam que vai se galgando Vai se aprofundando essa situação de combate à violência contra a mulher Nós precisamos de mais outras medidas Talvez um núcleo da Prefeitura de atendimento exclusivo às mulheres Com uma psicóloga e uma assistente social Isso nós estamos ainda engatinhando com o Poder Judiciário Já temos a Prefeitura auxiliando com uma casa de passagem Que é um hotel Onde a mulher é abrigada temporariamente Quando ela sai de casa para ser abrigada Então a gente vai galgando isso É difícil, é difícil, é demorado Mas nós estamos sendo priorizados pelo poder público Aqui em União da Vitória Então a delegacia está atendendo Ela não atende 24 horas Mas expediente E a 4ª subdivisão dão amparo das 24 horas Então a mulher não é desguarnecida Nós temos aqui a Silvana Trouxemos a Silvana Uma mulher corajosa Que foi vítima de violência Para ela dar um depoimento De atendimento Da situação frágil, familiar que ela passou Por favor, Silvana Eu digo corajosa porque as mulheres não se expõem E esse não expor é não comunicar a violência Então nós temos uma cifra negra bem alta Que a mulher não se revela vítima de violência Mas a Silvana está aqui Se revelou e vem colocar em público O sofrimento que ela teve Meu nome é Silvana Fui casada há 22 anos Tenho dois filhos No começo foi Um mar de rosas Mas este ano ele se revelou E eu tive a coragem de denunciar Foi muitas palavras que eu não deveria discutir Que doeu E foi agressão física Psicológica Hoje eu estou fazendo tratamento no CAPES Com psicólogo Psiquiatra também Para as outras pessoas Esse tipo de pessoa não se revela Mas dentro de casa Muda o comportamento totalmente Então o que eu tenho para dizer hoje é assim Que a dor física que foi provocada Marca já passou Mas a da cabeça e do coração não É isso Obrigado Pessoal, esse é o testemunho A Silvana, ela é da comunidade Ela faz parte da nossa sociedade Então ela representa essas vítimas E realmente é complicado Porque esse amparo Depois da agressão Que ele é o mais essencial Não é só a lesão Ela cicatriza Mas como ela disse Esse abalo emocional Ele é complicado Isso nos emociona também E nós temos contado Com o apoio da prefeitura Naquilo que a prefeitura pode auxiliar Como eu disse Nós vamos tentar formar esse núcleo De atendimento De uma psicóloga Uma assistente social exclusiva Para o atendimento à mulher Como eu disse Tem a delegacia da mulher Tem a defensoria pública Voltada ao atendimento à mulher E nós temos o CAPES Lá no fórum Que é voltado A instrução do agressor Para mutir no agressor Que ele cometeu um crime Realmente E isso faz parte Da aplicação da pena Ele frequentar esses cursos Que ele vai ficar ouvindo Para evitar Que ele volte a ser o agressor Então essa estrutura Realmente era delicada E nós talvez Ou não nos preocupamos Ou não temos Uma estrutura suficiente Para isso Como eu disse Vamos tentar formar Vocês são do legislativo Que abracem essa ideia Nós sabemos Que vocês se preocupam Com a comunidade E realmente É muito difícil Se se preocupam Com a velocidade De lombada Se preocupam Com a lombada Se preocupam Com o estacionamento Com a estrutura municipal E realmente É difícil É difícil Você gerir Toda essa estrutura Vocês gerem A legislação Executiva A parte de execução Mas eu digo Para vocês Se preocupem com isso Essa é uma situação Ela é real Sabe É real Eu falo Que há uns 5 6 anos Na festa do gaúcho Um cidadão Cuja medida Protetiva Judicial Foi negada Ele foi lá E deu um tiro Na cabeça da mulher No meio De mil pessoas Depois Os populares Renderam ele Tiraram a arma dele Se desvencilhou Pegou um outro Revólver que ele tinha E se deu um tiro Na cabeça Então é a situação real Que ocorreu aqui Digo a 500 metros De nós E a partir Desse fato Parece que mudou A mentalidade do pessoal Mudou realmente A mentalidade De que a mulher Ela é vítima Ela pode ser vítima E ocorreram mulheres Que foram vítimas Então eu conto 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 com o apoio De vocês Eu não sou ninguém Eu sou um delegado De polícia E a gente executa Aquilo que já aconteceu Tenta prevenir Com as medidas Protetivas Para que não aconteça Mas vocês São muito importantes Nessa cadeia De prevenção Muito obrigado Obrigado pela Pela Disponibilidade Da tribuna E pelo sinal De prestígio Que vocês deram A nós Obrigado Nós agradecemos Agradecemos Doutor Douglas Até por todo o trabalho Prestado em toda a cidade Toda a sua equipe Também E parabenizar A gente sabe Que hoje é o seu aniversário O senhor poderia Estar comemorando De repente Com o familiar Alguém Mas está aí Isso mostra O seu comprometimento E o exemplo Também do Do cidadão E o profissional Que o doutor é Que Deus abençoe E parabéns Não havendo mais inscrição Para a tribuna Passamos de imediato A ordem do dia Solicito a vereadora André Para que faça A leitura Da matéria constante Matéria da ordem do dia Votação do parecer Fundamentado Da comissão de constituição Justiça e redação final Contrário Ao projeto de lei ordinária Número 2 de 2023 Que dispõe Sobre a inspeção sanitária Dos produtos de origem animal Institui taxas E da outras providências Fundamentação Somos de parecer Contrário ao projeto De lei ordinária Número 2 de 2023 Pois o mesmo Perdeu o seu objeto Considerando A lei Número 5.085 De 2023 Que dispõe Sobre a inspeção sanitária Dos produtos de origem animal Institui taxas E da outras providências É o parecer Tem discussão Tem votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneça como estão Está aprovado O parecer fundamentado Da comissão de constituição Justiça e redação E redação final Contrário ao projeto De lei ordinária Número 2 de 2023 Votação do parecer Fundamentado Da comissão de constituição Justiça e redação final Favorável Ao projeto de lei ordinária Número 28 de 2023 Que altera O programa de recuperação Fiscal De união da vitória Refis 2023 E da outras providências Fundamentação O projeto de lei É legal e constitucional Devendo mesmo Seguir para votação Em plenário Em única discussão Em votação Com dispensa Da redação final É o parecer Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneça como estão Aprovado o parecer fundamentado Da comissão de constituição Justiça e redação final Favorável ao projeto De lei ordinária Número 28 de 2023 Votação do parecer fundamentado Da comissão de finanças Orçamento e patrimônio Favorável ao projeto De lei ordinária Número 28 de 2023 Que altera O programa de recuperação Fiscal de união da vitória Refis 2023 E da outras providências Fundamentação Somos de parecer Favorável ao projeto Em questão Devendo mesmo Seguir os trâmites Do regimento É o parecer Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneça como estão Está aprovado O parecer Da comissão De finanças Orçamento e patrimônio Favorável ao projeto De lei ordinária De número 28 de 2023 Votação única Do projeto de lei ordinária Número 21 de 2023 Que institui o programa Medicamentos em casa E dispõe sobre a entrega De medicamentos De uso contínuo As pessoas devidamente Cadastradas na rede básica Municipal de saúde Tais como Tais como pessoas idosas Com deficiência motora Sensorial Intelectual Ou visual De caráter permanente E com doenças crônicas Ou em estágio terminal E da outras providências Em discussão Tem votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneça como estão Está aprovado Em segunda discussão E votação Do projeto de lei ordinária De número 21 de 2023 Em segunda discussão Em votação Do projeto de lei ordinária Número 17 de 2023 Que dispõe sobre o pagamento Da diferença do aporte Atuarial Relativo ao exercício Financeiro de 2022 Devido ao FUNPREV Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneça como estão Aprovado Em segunda discussão Em votação Do projeto de lei ordinária Número 17 de 2023 Com os votos contrários De Emerson Lourenço Celso Carlos Rocha E Thais Biberbra Em segunda discussão Em votação Do projeto de lei ordinária Número 23 de 2023 Que institui No município Do União da Vitória O uso do cordão Girassol Como instrumento Auxiliar de orientação Para identificação De pessoas Com deficiência Não visível Ou oculta Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneça como estão Está aprovado Em segunda discussão E votação Do projeto de lei ordinária Número 23 de 2023 Em segunda discussão Em segunda discussão Em votação Do projeto de lei ordinária Número 27 de 2023 Que torna As festas juninas Do município De União da Vitória Integrante do patrimônio Cultural e material Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneça como estão Está aprovado Está aprovado Em segunda discussão Em votação Do projeto de lei ordinária De número 27 de 2023 Requerimentos Número 69 de 2023 Do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso Ao poder executivo Municipal Por meio da secretaria Competente Possam encaminhar Todos os documentos Que compõem O processo de licitação Referente à reforma Da ponta Do Rio da Prata Localizado Na localidade Dos Rio dos Banhados No município De União da Vitória Paraná Justificativa O presente requerimento Tem por base O princípio Da transparência Administrativa E do acesso A informação pública E são direitos Asegurados Aos cidadãos Por nossa Constituição E pelas leis pertinentes O objetivo desse pedido É obter informações Precisas E completas A respeito Do processo De licitação Supracitado Afim Da melhor Compreender As etapas Os critérios E as decisões Envolvidas Na seleção Da empresa Responsável Pela reforma Da mencionada Pono Entendendo Que a divulgação Dessas informações É essencial Para a construção De uma sociedade Mais informada E engajada Promovendo A contabilidade Dos órgãos públicos E assegurando A lesura Dos procedimentos Realizados Em nome dos cidadãos Solicito Portanto Que seja disponibilizado Todos os documentos Relacionados Ao processo De licitação Da reforma Da ponta Do Rio Da Prata Incluindo Mas não se limitando A 1. Edital de licitação 2. Propostas Das empresas Participantes 3. Atas e reuniões Da comissão De licitação 4. Relatórios técnicos E pareceres De avaliação 5. Contrato firmado Com a empresa Vencedora 6. Cronograma De execução Da obra 7. Relatórios De acompanhamento Da obra 8. Documentação Que comprove A expertise Técnica Da empresa Em discussão Tem votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneçam Como estão Está aprovado O requerimento De número 69 De 2023 Número 70 De 2023 Dos vereadores Alex Anastasio E Waldir Luiz Cortellini Ao poder Executivo Municipal Juntamente Com a Secretaria Competente Possam Liberar Juntamente Com o Paraná Cidade A nova Capela Mortuária Do bairro São Sebastião Justificativa A Capela A Capela Mortuária No bairro Proporciona Um local Adequado Para realizar Velórios E cerimônias Religiosas Ou culturais Ligados A morte Isso evita Que as famílias Enlutadas Tenham que se deslocar Para áreas distantes Em momentos Já emocionalmente Difíceis 2. Conforto E privacidade As capelas Mortuárias Oferecem Um ambiente Mais tranquilo E confortável Para os familiares E amigos Se reunirem E se despedirem Doente querido Isso pode ajudar A reduzir O estresse E a angústia Emocional Associados A uma perda 3. O apoio A comunidade A capela mortuária Não serve apenas As famílias Enlutadas Mas também A comunidade Em geral Ela pode ser Um ponto De encontro Para os moradores Do bairro Que desejam Prestar homenagens E oferecer Apoio Aos amigos E vizinhos Que perderam Alguém Em resumo Uma capela mortuária Em um bairro Pode oferecer Apoio emocional Conforto E um local Apropriado Para as famílias E a comunidade Lidarem Com a perda De entes queridos Ela também Contribui Para a preservação De tradições Culturais E religiosas Além de facilitar O processo De despedida Em um momento Delicado Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneçam como estão Está aprovado O requerimento De número 70 De 2023 Moções Número 39 De 2023 Do vereador Alex Anastasio Uma moção De aplausos Ao dia do advogado É com grande satisfação Que expresso Os meus mais sinceros Parabéns A todos Os valorosos Advogados E advogadas Da cidade De União da Vitória Devido ao dia 11 de agosto Dia do advogado Essa data celebra Não apenas A profissão Mas também A dedicação Incansável Que os profissionais De direito Demonstram Em busca Da justiça E do bem-estar Da sociedade Nossa cidade Tem a honra De contar Com advogados Que com comprometimento E ética Desempenham Um papel fundamental Na garantia Dos direitos Individuais E coletivos São agentes De transformação Social Trabalhando Ardualmente Para assegurar Que a justiça Seja efetiva E acessível A todos Independentemente De suas condições Seja nos tribunais Na mediação De conflitos Ou na orientação Jurídica Os advogados De União da Vitória Demonstram Uma paixão Singular Pelo direito E pelo serviço A comunidade Por fim Expresso Minha gratidão Por todas As contribuições Que os advogados De União da Vitória Têm feito Para fortalecer Nosso sistema Jurídico E promover A igualdade Perante a lei E que os desafios Que as profissionais Do direito Enfrentam Sejam sempre Recompensados Pelo impacto Positivo Que causa Em nossa sociedade Parabéns Mais Mas Quero deixar Aqui O meu Agradecimento Por essa moção Em nome de todos Os profissionais Da advocacia De União da Vitória E de toda Nossa Região A advocacia Ela tem É uma profissão Como bem colocado Aqui pelo vereador Que busca Visar E buscar A justiça O papel do advogado Na sociedade É muito importante Porque ele atende Desde as pessoas De menor Poder aquisitivo Com maior Poder aquisitivo Não vê Diferenças raciais Não vê Diferença social Então o papel Do advogado Para a sociedade Ele é fundamental Porque o principal objetivo Do profissional Da advocacia É sempre buscar A justiça Em um processo Independente Das partes Então quero aqui Também Colocar os meus parabéns No último dia 11 Na última sexta-feira Comemoramos O dia do advogado A todos os advogados Aqui da nossa União da Vitória E de toda a região Em discussão A palavra É o vereador Alex Segundo a mesma linha Vereador Cloto Alto Moção como essa De reconhecimento E congratulação A todos Os advogados E advogadas Da nossa cidade Em especial Nossos advogados Dessa casa legislativa Que fazem um excelente papel Até porque Não é à toa Que você Dentro da teoria Trabalhando Estudando Dentro de uma universidade Que hoje nós temos Que é um exemplo Para o Paraná E até mesmo para o Brasil Em que nós temos Hoje em União da Vitória Alunos e alunas Que aqui saem E que às vezes Encontram o caminho Com esse curso Do direito E fazem com que Esse trabalho Do advogado E advogada Não fique só no papel Se torne a realidade Então Essa moção Como você disse E estendo aqui também Meus cumprimentos A todos Realmente o trabalho Em União da Vitória Hoje nós temos Muitos advogados E advogadas Que fazem um excelente papel Essa moção Vai ser assim Aprovada por todos E estará sendo Entregue na OB E estendo também O convite aos vereadores Que quiserem fazer Parte nesse momento Muito obrigado Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneçam como estão Está aprovada A moção De número 39 De 2023 Número 40 De 2023 Dos vereadores Anderson Cripa Luiz Cardoso Alex Danastasso E Valdecir José Rático Uma moção de aplausos Ao desempenho E dedicação Que resultou Em excelentes resultados Provenientes Das ações realizadas E por terem se destacado Operacionalmente No atendimento De ocorrências No dia 7 de junho De 2023 Aos militares Pertencentes A agência local De inteligência Do 27º Batalhão Da Polícia Militar De União da Vitória Comandante-tenente Coronel Elisvaldo Balbino Dos Santos Comandante Do 27º Batalhão De Polícia Militar Tenente Emanuel Poline De Freitas Cabo Daniel Clemente Pascos Soldado Jefferson Luiz Baiac E Juliano Vitor Gruchowski E os militares Pertencentes Ao Pelotão Rotam Sargento Everton Lott Flarezo Sargento Muro Sérgio Brunkel Sargento Emerson Osni Bouchot Cabo Carlos Alberto Chavap Soldado Francisco Fabiano Pontes E aos alunos Do CFP Em estágio probatório Soldado Matias Henrique Da Silva Soldado William Suede De Freitas Soldado Marcelo Luiz Litvin Soldado Patrick Silva Barbosa Soldado Sandro Ney Palamar E ainda os policiais Pertencentes Ao 6º Batalhão Da Polícia Militar Cabo Maico Miguel da Silva Cabo Juliano Caroba Rodrigues Cabo Jonathan Passos da Silva Soldados Alexandre Silva Dos Santos Eliseu Lurczak E militares Pertencentes Ao 16º Batalhão Da Polícia Militar Cabo Diogo Christian Hockenbach Cabo Júlio Emerson Steger Cabo José Givanildo Garcia No dia 7 de junho Do presente ano As equipes Das agências locais De inteligência Do 27º Batalhão 6º Batalhão 16º Batalhão Da Polícia Militar Produziram conhecimento A respeito De quatro veículos Oriundos do Paraguai Transportando Uma grande quantia De entorpecentes Com destino A cidade de Florianópolis Santa Catarina As agências Mencionadas Passaram a realizar Vigilância Em pontos De possíveis rotas Dos supostos veículos Em dado momento A equipe do choque Do 16º Batalhão De Polícia Militar Foi empenhada Para a abordagem Dos veículos Identificando um deles A margem da rodovia PR-170 Envolvida em um Possível acidente Após a abordagem Não foi localizado Nenhum tipo A equipe do ilícito E foi dada continuidade As diligências Posteriormente A equipe do canil Do 27º Batalhão Da Polícia Militar Já no trevo Entre as rodovias BR-153 E PR-170 Abordou Outro dos três veículos Mas novamente Nada de ilícito Foi encontrado Simultaneamente A equipe O 27º Batalhão De Polícia Militar Deu a voz De abordagem A outros dois veículos Dando início A uma perseguição A um desses automóveis A equipe da Ali 27º Batalhão De Polícia Militar Perseguiu Outro veículo Ambos lograram Êxito na abordagem E prisão De três indivíduos Apreensão Dos quatro automóveis Além de 998 quilos De maconha Sendo a maior Apreensão Da história Do 27º Batalhão De Polícia Militar O comandante Do 27º Batalhão Tenente Coronel Elisvaldo Balbino Dos Santos Apresentou Referência Elogiosa Aos militares Atuante na missão Louvando E elogiando Salientando O imperioso Dever Da justiça Pela maneira Que os militares citados Desempenharam Seu trabalho Na missão repassada Dedicando-se De maneira excepcional Ao serviço Alcançado O êxito Referindo-se aos militares Como excepcional Exemplo de conhecimento Técnico Dedicação E interesse No bem Servir Ficando registrada Na memória Do 27º Batalhão Batalhão Heróis do Contestado O reconhecimento Aos militares Estaduais A Câmara de Vereadores De União da Vitória Reconhece o trabalho Da Polícia Militar E sua corporação Como exemplar E essencial Para a segurança Da população União Vitoriense Assim como respeito Ao que lhe é designado Entendendo o combate Ao crime Como primordial Ao cidadão De bem-estar Da nossa população Em discussão Com a palavra E naquele momento Em discussão Em votação Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneçam como estão Está aprovada A moção De número 40 De 2023 Com o fim da ordem Com o fim da ordem do dia Deixo livre a palavra As nobres colegas Para que desejarem Dela fazer uso Nada mais havendo Agradeço aos senhores vereadores A próxima reunião ordinária Será no dia 21 de agosto De 2023 Em horário regimental Senhores vereadores Muito obrigado E uma boa noite a todos